Bom, a palavra Dhinacharya, ela é bastante pesquisada no Google e ela no geral é traduzida como rotina diária do Ayurveda. Isso é bastante aceitável essa tradução, ela é uma tradução pertinente e isso vai significar coisas que você faz para proteger, para promover a sua saúde. Por exemplo, no ocidente a gente tem como rotina diária a noção de que a gente precisa escovar o dente. Essa é uma das coisas que é bastante enraizado na gente desde que a gente é criança e etc. Mas a gente no ocidente não tem necessariamente o contexto de que a gente, sei lá, tem que fazer esses trecos esquisitos do Ayurveda. Raspar a língua, fazer saudação do sol, evacuar não sei que horas, acordar não sei qual horas. Então, qual é o conceito de rotina saudável do ocidente? Você em algum horário tem que fazer atividade física no teu dia, você mais ou menos tem que comer saudável aquela alimentação mediterrânea e você tem que, digamos assim, meio que se desestressar e cuidar um pouco da sua vida social, familiar em alguma hora do teu dia. Se você cumpriu esses blocos, não importa muito qual é a forma como você cumpriu esses blocos, se você está fazendo academia de ginástica duas da manhã numa academia ou o que seja, você cumpriu aquelas tarefas, ok? Do ponto de vista ocidental, o que é considerado saudável são ações que você tem que cumprir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, para quando você chegar no seu teste existencial, que é o check-up médico que a tua empresa pede ou qualquer coisa que seja, você está saudável. Só que, na perspectiva do Ayurveda, existe ordem, existe frequência e existe a intensidade com que você vai fazer isso. Vamos começar a dar alguns exemplos aqui, digamos assim, nesse ponto mais improdutório que é, por exemplo, tem muitas pessoas que começam a fazer prática do yoga, aí descobrem aquele negócio que eles chamam de jalanete ou a lota, né, que no Brasil a marca lota virou que nem bombril, e aí eles acham que tem que passar aquela águazinha com o nariz todo dia, porque eles agora são praticantes de yoga e não sei o quê. No caso do Ayurveda também, tipo, a pessoa tem que raspar a língua todo dia. Quantas pessoas eu atendo que falam assim, ah, eu vendo seus vídeos, eu comecei a raspar a língua todo dia, agora eu sou um ser ayurvédico, aí põe o pavão assim, ou a pavoa que seja, e acha que está fazendo uma rotina ayurvédica só porque você está seguindo uma regra. O que às vezes dá certo, beleza. Às vezes que dá certo, ótimo, mas muitas dessas coisas não devem ser feitas sem entender por que você está fazendo aquilo, quando fazer aquilo é saudável e quando não fazer aquilo é saudável. Se você ficou confuso, já cola a cabeça. Por exemplo, para pegar um exemplo que é bastante comum, essa semana eu estava vendo um material que estavam divulgando sobre isso e eu acho que cabe fazer algum comentário aqui. Por exemplo, raspar a língua. Raspar a língua é saudável se você, digamos assim, acorda com uma borra bem espessa, que simplesmente escovar o dente, escovar a língua não dá conta de tirar aquela borra bem espessa. Agora, do ponto de vista do que a gente estuda nos nossos cursos do Ashuíne Ayurveda e tal, ser saudável, do ponto de vista ayurvédico, é não ter borra para raspar a língua. Se você está raspando a língua, achando que você está sendo uma pessoa saudável, você já está andando com o carro batido achando que ele está inteiro. Não estou dizendo que é ruim raspar a língua. Estou dizendo que o ideal é você não precisar raspar a língua. Então, existe uma certa ordem que envolve fazer as rotinas que a gente vai problematizar daqui a pouco como rotinas regulares que vão ser colocadas como central. O pessoal que está assistindo esse vídeo no YouTube de 15 minutos, isso faz parte de uma live que a gente está fazendo ao mesmo tempo no YouTube, que vai ter o link aí na descrição para vocês verem as partes depois. E também no nosso Instagram, Thiago Namastê. Bom, então, o que é a essência do processo de rotina regular do Ayurveda? Aquilo que ajuda você a manter a sua saúde. Tudo aquilo que você faz regularmente e ajuda você a manter a sua saúde, faz parte da sua rotina regular do Ayurveda. Por exemplo, no meu caso, eu quando saio para andar de skate, eu ando de skate a cada 7 dias, a cada 15 dias, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Andar de skate todo dia provavelmente vai arrebentar minhas articulações. Andar de skate uma vez por semana a cada 15 dias forma um certo tipo de estresse positivo nas articulações, nos tendões, etc., que fortalece algumas áreas que, eventualmente, ou surfando, ou nadando, ou andando de bicicleta, ou correndo, não fortalece da mesma forma, ok? Então, sempre que você faz alguma atividade com uma regularidade que pode ser, para a gente considerar do Ayurveda, seria ideal que pelo menos ele acontecesse a cada 15 dias, e isso ajuda você a manter a sua saúde, e isso pode ser considerado de Natchariya, mesmo que isso não seja uma rotina diária. Você pode, por exemplo, fazer esse Jalanet que a gente falou antes, isso ser saudável umas duas, três, quatro vezes por semana, desde que você entenda qual é o princípio que está ali. Você está fazendo essa limpeza no teu sistema porque aquilo quer tirar um excesso de muco que não deveria estar ali. Se você está passando essa água com sal no teu sistema, numa, digamos assim, numa concentração tipo lágrima, e você está faltando muco, e você está passando aquilo dali, você está dificultando o corpo formar um muco que precisa para proteger a tua máscara facial. Então, nem sempre fazer... Essa é uma frase que vocês podem anotar, por favor. Nem sempre fazer diariamente a rotina regular vai ajudar você a manter a sua saúde. Às vezes, por exemplo, raspar a língua é um desses casos, principalmente para as pessoas, digamos assim, com metabolismo mais quente e tal. Fazer o raspar de língua com um negócio de cobre, ou com o raspador de cobre, muitas vezes vai te dar afta, muitas vezes vai ferir a tua língua, porque aquilo ali é um material quente, mesmo que seja de prata ou de inox, não necessariamente você tem que raspar a tua língua se ela não está precisando ser raspada. É que nem, tipo, ontem ou hoje, sei lá, eu cheguei no posto e botei e fui encher o pneu, né? Porque, sei lá, a cada uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada... sei lá, dependendo do teu uso, você encher o pneu do teu carro, da bicicleta e etc. Faz parte de uma rotina adequada de manutenção das condições ótimas de operação daquele equipamento. Não tem sentido você achar que encher o pneu todo dia vai fazer com que o teu carro dure mais, porque existe um tempo que é necessário para aquela regulação desregular. Não adianta você calibrar teu pneu, balancear teu pneu e não sei o que teu pneu do carro, só para pegar um exemplo, que eu acho que pode ser que ajude as pessoas a entrarem um pouco no clima, se o teu carro precisa trocar óleo a cada ano ou a cada, sei lá, 10 mil quilômetros, não sei direito, mas que seja, suponha. Então, o que a gente vai fazer com esse processo é proteger a nossa saúde entendendo princípios. Por que a gente passa a Ândiana, ou como a gente chama no Brasil, o cajal? Por que a gente passa a Nutayla, ou aquele óleo de gergelim, ou óleo de gergelim medicado? Por que a gente faz Ganduxa? Por que a gente faz Dumopana? Palavras em sânscrito que significam meio que gargarejo e o negócio que o nosso Ayurveda Nacional não está muito familiarizado, mas a gente poderia chamar de fumo medicado. Por que a gente faz essas coisas, quando a gente deve fazer essas coisas e quando a gente não deve fazer essas coisas? Muito importante a gente ressaltar nessa parte inicial que a rotina para proteger a saúde depende de você entender o porquê que aquilo está atuando. E como tudo no Ayurveda, a gente sempre vai fazer a nossa rotina para a manutenção da saúde visando retirar cafa, pita e vata que esteja em um estado inadequado barra excessivo, mais inadequado que excessivo, do nosso sistema, porque eles não foram, digamos, empurrados com aquela descarga, que foi a descarga do tipo 1 do xixi. Precisava, digamos, jogar um balde ali em cima. Esse exemplo é um exemplo bom. Imagina que você está com uma descarga meio fraca na tua casa e você dá 10 descargas daquele negócio, do negocinho de puxar e aquilo não está dando pressão suficiente para jogar embora o que tem que jogar embora. O que você faz? Às vezes você enche um balde e você empurra aquele senhor que está ali dentro para fora meio que dando um chute, um peteleco para aquilo cair fora. Então é mais ou menos essa a essência do conceito de a rotina adequada. A palavra mais, digamos assim, perfeita para isso, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, é swastavrta. Swastavrta, ele pode ser traduzido como o regime para manutenção da saúde. A conduta, os códigos de conduta para manutenção da saúde. Aonde, se por exemplo, você trabalha no computador 10 horas por dia que seja e o teu olho fica muito ressecado, talvez faça parte do seu swastavrta passar esse negócio no olho, né? O cajal, o anjana, dependendo de como você estiver falando. Duas vezes por dia. Você sai para o seu trabalho, assim, você passa uma vez no teu trabalho lá, o negócio desapareceu do teu olho, você passa de novo, você chega em casa, o negócio já desapareceu do teu olho. Agora, às vezes você passa uma situação que você só passa esse treco quando você vai na praia, porque no geral, aquilo dali está mais trazendo muco para o teu olho do que resfriando um treco que está pegando fogo. Então, é importante a gente entrar nesse tema, porque se você aprende um ayurveda que a gente, digamos assim, chama de ayurveda de magazine, que você vai lá e lê um treco e acha, ah, agora eu já sei que eu tenho que passar cajal todo dia, botar no tayla todo dia, fazer saudação só todo dia, além de não caber isso todo dia, todo dia, todo dia, no seu dia, tem uma outra questão que é mais do que o adequado pode causar prejuízo. Então, quando a gente está seguindo um ayurveda que a gente aprendeu na internet, nem sempre aquele ayurveda certo da internet, não estamos aqui entrando em questão se aquele ayurveda certo da internet está certo ou não, vamos só dizer que ele está um ayurveda certo para eventualmente uma pessoa, um grupo de pessoas, de repente aquele ayurveda certo funciona na Europa e não vai funcionar no Brasil, de repente aquele ayurveda certo vai funcionar no sudeste, para uma pessoa que trabalha com a ayurveda em São Paulo e não vai necessariamente funcionar em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, nacionalmente conhecido como Praia da Pipa. Para a galera que acha que a gente ainda mora em Uba Chuva ou no Rio de Janeiro, só para deixar claro que estamos aqui desde 2019 morando no Nordeste. Bom, então, o que a gente quer colocar com isso? A rotina para a promoção da sua saúde envolve você 1. Aprender o que funciona para você, em qual intensidade, 2. Aprender para você em qual intensidade, supondo que você está morando só em um lugar, com que frequência e em qual estação. Que aí já é um outro papo do ayurveda, esquerdo, tipo assim. Você passar um, por exemplo, um negócio que vai ajudar você a derreter muco no teu sistema. Vamos supor um vikvaporubi, você acorda, um ayurveda, digamos assim, genérico. Ah, faz bem, o ayurveda do doidinho do Namastê disse que acordar e passar vikvaporubi aqui debaixo da garganta, ou o tiger balm, vai ajudar a melhorar o cafo. Aí você vai falar, mas o Namastê, isso não está no charaksanvitar. É porque você está estudando o que você está entendendo como regras dali. Mas se você está entendendo princípios dali, você pode falar, sim, esse princípio está ali. Você, quando acorda, você deve mobilizar qualquer capa que esteja mal parado na tua máscara facial para fora. e se você não fizer isso, muitas vezes você vai ficar podendo ter amidalite, íngua, resfriado e etc. Aqui uma pausa para uma partida. Desde que eu, sei lá, uns três, seis meses comecei a incorporar, porque incorporar na rotina é sempre um grande desafio e o papel do acompanhamento terapêutico é principalmente esse. Não é só entregar a informação que a pessoa precisa, é ajudar a pessoa a arranjar formas para que aquilo seja incorporado na rotina de uma maneira consistente e inteligente. Então, eu atualmente acordo umas duas, duas horas e meia antes do sol nascer, vou no banheiro, fico fazendo um pouco de rotação de articulação, enquanto isso, o cocô dá bom dia. Aí, quando saio do banheiro entre o banheiro e o tapete de yoga, eu ponho uma gotinha ou outra gotinha de anutaila, que ajuda a limpar bastante o muco aqui da garganta, de trás da orelha e tal. E aí, vou fazer meia hora de yoga com isso. Às vezes uma hora, depende. Às vezes duas horas, depende muito. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E aí, desde que eu conseguir encontrar esse horário de botar o anutaila na minha rotina, a minha quantidade de dor de garganta e a minha quantidade de inflamação na garganta diminuiu 90%. Gente, é uma micro gota todo dia, ali num horário onde eu não vou pegar nem vento depois e vou ficar de alguma maneira esquentando meu corpo. Se eu botar aquele anutaila e sair para, digamos assim, imediatamente surfar, aquilo provavelmente vai dar pau. Então, é só para trazer um pouco de clareza, de conscientização de que o processo de conduta diária para a manutenção conduta regular para a manutenção da saúde é uma coisa que precisa ser pesquisada para cada um como que os princípios vão ser aplicados. Ok? E aí, fechando essa primeira parte aqui, boa tarde para a galera, boa noite, bom dia para o pessoal que está falando com a gente aqui no Instagram e no YouTube. Lembrando de falar sempre para vocês assinarem os sininhos e notificações e etc. Eu quero ir blá 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 que eu tenho muito saco de fazer mas vamos lá. Tem a sua importância. Eu uso antes de dormir mas sigo com o muco vou tentar pela manhã. Ok. Obrigado aí, number one. Onde é que a gente estava? Nesse processo de saber entender o princípio ver como o princípio funciona para você em um determinado lugar que você mora em um determinado lugar que está em uma determinada estação. Aí juntando esses fatores o Ayurveda começa a funcionar efetivamente na nossa vida. Ok? Bom, então para quem quiser marcar atendimento tem aí o link pode fazer perguntas sim. Agora a gente vai ter um break para perguntas. tem o link da gente o namasterassas.com.br barra namastercoaching que é o nosso método de atendimento. Vocês podem ver mais informações sobre acompanhamento terapêutico com a gente. Tá bom? Vamos lá. Vamos às perguntas. Agora não é o pessoal do Chirine e o pessoal do YouTube. Mas vamos lá. E como sempre agradecer as pessoas que fazem acompanhamento terapêutico com a gente estudam com a gente porque esse canal ele é ó, falei esse casal mas não deixa de ser esse casal também. Esse casal é fundamentalmente patrocinado pelos atendimentos que vocês fazem com a gente com os cursos retiros yogas que vocês fazem. Ok? Vamos às perguntas e aos avisos de plantão. Vamos lá.